Olá, minha gente, tudo bem com vocês? A gente se encontra para mais uma aula de história. Vocês me conhecem, eu sou o professor Danilo Fé, sou professor de história de vocês. Me apresentando, eu sou homem, eu sou negro, tenho cabelo cortado bem baixo, tipo máquina 1, tenho um pouco de barba, um pouco de bigode, estou vestindo uma camisa preta e estou sentado em um ambiente no qual atrás de mim há uma série de logotipos da Prefeitura de Feira e da Secretaria da Educação e a frase escrita em letras azuis, caminhos da educação. E é por esses caminhos, gente, que a gente vai continuar caminhando e vamos voltar a falar hoje sobre o Império Bizantino, que foi um tema de uma aula nossa anterior. Bem, mas antes de tudo, antes de voltar a esse assunto, eu preciso conversar com vocês sobre o que a gente conversou nessa aula anterior, né? Revisão é sempre bom. O que a gente falou? Eu mostrei a vocês que o Império Romano, ele se tornou muito grande, vocês lembram, foi, dominava toda a Europa, parte do Oriente também, e a administração dele foi ficando cada vez mais complexa, ineficaz. E uma das formas que se encontrou para se resolver essa ineficácia era dividir o Império no meio, em duas capitais. Uma parte ficaria governada diretamente por Roma e a outra parte governada a partir de Constantinopla. Aí o Império foi dividido no meio e se criou o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. O Império Romano do Ocidente era governado por Roma, o Império Romano do Oriente era governado a partir de Constantinopla. Bem, esse Império Romano do Oriente, ele deu origem ao Império Bizantino, porque o Império Romano do Ocidente, ele cai, ele é invadido pelos bárbaros, ele rui. O Império do Oriente permanece, permanece, se torna o Império Bizantino e se torna uma civilização extremamente sofisticada, extremamente rica e complexa. Bem, e nesse contexto de divisão entre o Império do Oriente, que permanecia e o Império do Ocidente, que tinha caído, começou a haver uma crise, uma crise religiosa. Por quê? O Papa, que estava lá em Roma, ele começou a querer influir na administração das igrejas que estavam no território do Império Bizantino. Isso cria uma tensão, porque o imperador não gostava, o líder da igreja de Constantinopla também não gostava, e começou a haver uma tensão entre o papado e o imperador de Constantinopla, o imperador bizantino. Essa tensão acaba levando ao cisma, a uma divisão na igreja católica, que se divide em duas. A igreja católica representando o ocidente, e no oriente surge a igreja ortodoxa, que passa a ser sediada a partir de Constantinopla. Então, a igreja católica, que era uma só, se divide em duas. Bem, e a gente falou também de que as relações tensas que havia entre o Império Bizantino e os reinos que se estabelecem na Europa depois da queda do Império Romano são cada vez mais tensas, e essas tensões levam eles a se atacar, de modo que os bizantinos começam a ser atacados pelos europeus. Essas crises, essas dificuldades acabam levando à queda do Império Bizantino, que é invadido por um agente novo na história, que foram os islâmicos, e aí se dá a queda do Império Bizantino. Esse foi o tema da aula anterior, acerca dos quais eu passei as seguintes questões para vocês. O que motivou a divisão do Império Romano? Como se chamavam ambas as partes? Bem, como eu estou colocando, a divisão foi motivada pela necessidade que se tinha de ter uma administração mais eficiente, né? Pessoal, pensa bem, o Império Romano era imenso, se estendia por toda a Europa, chegava até a Ásia. Será que era fácil uma ordem dada de um canto do mundo chegar no outro canto do mundo e ser eficiente? Não, né? Era necessário que o governante ficasse mais perto do governado. Concordam comigo? É mais eficiente, quem manda tem que estar perto de quem vai obedecer, né, gente? Então, uma forma de se resolver isso era dividir o Império ao meio. Pá, uma parte vai ser governada a partir de Roma, uma de Constantinopla. Essa é a questão administrativa, essa é uma explicação para a divisão. E como se chamavam ambas as partes? Império Romano do Oriente, vai ficar no Oriente, o Império Romano do Ocidente vai tocar o Ocidente, tá certo? Bem, o que foi, quais foram as causas do cisma do Oriente? Como eu coloquei, havia essa discussão acerca de quem iria administrar as igrejas. O Papa queria mandar em todas as igrejas. O Patriarca de Constantinopla, o Imperador Bizantino, eles se questionavam. Não, Papa, você manda no seu Quinhão, lá no Ocidente. Aqui no Oriente, mandamos nós. E aí, tanto o Patriarca, que era o líder, o Papa de Constantinopla, quanto o Imperador Bizantino, começaram a se questionar que isso não estava correto. E essa tensão acabou levando ao cisma e à divisão. Bem, quais são as principais diferenças entre a Igreja do Oriente e a Igreja do Ocidente? Como elas são nomeadas nos dias atuais? A Igreja do Oriente, ela é nomeada Igreja Ortodoxa. A Igreja do Ocidente, ela é nomeada Igreja Católica. As diferenças são várias. O calendário litúrgico, que é a data, aquelas datas quaresma, páscoa. Na Igreja Ortodoxa é diferente. Na Igreja Ortodoxa, o padre, ele pode se casar, se quiser. Alguns podem adotar o celibato, que é não se casar, mas é optativo. A cruz que a Igreja Ortodoxa adota é diferente da cruz cristã e uma série de diferenças da cruz cristã católica. Sinto algumas inovações culturais, científicas e tecnológicas desenvolvidas pelo Império Bizantino. Bem, eles tinham inovações no campo da medicina, tinham inovações no campo da matemática e, principalmente, no campo da arquitetura. A gente vai falar daqui a pouco um pouquinho mais sobre isso. Construindo coisas fantásticas. A representação maior sendo a catedral de Santa Sofia. E tinham também no campo das leis. O Império Bizantino preserva muito a tradição das leis que existiam em Roma, o chamado direito romano. Ele é muito preservado pelo Império Bizantino. Quando o Império do Oriente cai, muitas das tradições romanas, elas meio que se perdem. E o Império Bizantino, ele fica como guardião dessas tradições. Então, principalmente na questão das leis. Então, o Império Bizantino também tem essa importância. Como eram as relações entre bizantinos e reinos cristãos após a queda do Império Romano do Ocidente? Como eu estou colocando, o Império Romano do Ocidente cai e aparece uma série de reinos em seu lugar. Bem, como era a relação? As relações péssimas. Péssimas. Um não entendia que o outro era cristão. Um entendia... Cada qual se dizia o legítimo sucessor do Império Romano. E aí a tensão era muito complicada. Inclusive, os bizantinos, que se diziam legítimos herdeiros de Roma, queriam retomar todos esses reinos para si, para reunificar o Império Romano. E, por outro lado, os reinos cristãos, eles alegavam que os bizantinos não eram legítimos, porque não seguiam o Papa. E aí, essa tensão, esse conflito dura quase durante todo o período de existência do Império Bizantino. E esse, como eu coloquei anteriormente, e vou colocar aqui na questão sexta, quando eu peço que a gente tenha as causas para o fim do Império Bizantino, esse elemento é uma das causas centrais do colapso do Império Bizantino. Certinho, pessoal? O que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o caderno de vocês, vão tomar nota de tudo que eu falei e vão avaliar as respostas que colocaram. Não é para colocar copiado e colado o que eu estou falando. É para pensar, avaliar o que colocaram e refletir se está certo e está errado. Se está certo, mantém. Se está errado, melhora. Está certo? Pessoal, e agora falando sobre, entrando mais a fundo na civilização bizantina, eu trouxe alguns elementos para vocês conhecerem melhor essa civilização. Bem, a grande obra arquitetônica está aqui. A Basílica de Santa Sofia, que fica em Istambul. Importante saber também, Istambul, Constantinopla, é a mesma cidade. Istambul é o nome atual para a cidade de Constantinopla, que é a cidade que foi sede do Império Romano do Oriente. Hoje ela se chama Istambul. E o Império Bizantino construiu essa catedral aqui, esse templo magnífico, que está até hoje de pé. Essa Basílica de Santa Sofia é o grande ponto turístico da Turquia, que é o país que existe hoje, onde está a cidade de Istambul, né? A Turquia. É o grande ponto turístico. E eu recomendo que vocês vão no YouTube e procurem vídeos sobre essa catedral, que são fantásticos. Eu estou indicando esse aqui, ó. Istambul, Basílica, Santa Sofia e Basílica Cisterna. Esse vídeo é bacana, que é vídeo de turista. E ele mostra por dentro como é conhecer essa Basílica, como funciona. Vou mostrar um trechinho para vocês. Pronto. É uma construção fantástica, né, gente? Lindo, lindo, lindo. Vale a pena conhecer, se tiveram oportunidade um dia. Outra coisa que eu quero mostrar a vocês é esse vídeo aqui, que eu recomendo. Use Canto de Istambul, a cidade de dois continentes. Gente, o que acontece? Istambul, antiga Constantinopla, ela está localizada em dois continentes, na Ásia e na Europa. E ela é uma cidade fantástica. Ela guarda muitas tradições bizantinas e vale muito a pena assistir esse vídeo aqui, para conhecer sobre a vida na cidade e a cultura. Recomendo muito. Valeu? Também é um vídeo com conteúdo mais turístico, para vocês conhecerem a cidade da qual eu estou falando. Esse vídeo aqui, que foi uma produção da TV Cultura, também vale muito a pena. Chama Retratos da Fé. É uma série de reportagens que foram feitas, tentando mostrar as várias religiões que existem. E esse vídeo, ele é bacana, porque ele apresenta a Igreja Ortodoxa. Bem, a gente está aqui no Brasil, a gente, às vezes, não conhece essa Igreja, mas ela existe, inclusive, aqui no Brasil. E esse vídeo mostra a tradição, a cultura deles e no que eles se distinguem da Igreja Católica. Bem, fontes históricas. Eu estou apresentando aqui algumas fontes para conhecer a cultura bizantina. Os mosaicos. Isso aqui é uma fonte fantástica para você conhecer a cultura bizantina. Muito do que se conhece acerca da cultura bizantina está na forma desses mosaicos, que é essa técnica de construir essas imagens. Trago também aqui essa peça de aniversaria que foi feita pelos bizantinos. E o que foi que a gente estudou hoje, pessoal? Divisão do Império Romano, o Império Bizantino, o Cisma de Constantinopla e a criação da Igreja do Oriente. Falei sobre a queda do Império Bizantino e falei também sobre fontes históricas para se estudar o Império Bizantino. Olha só, gente. Uma tarefinha... Pronto. É a vinheta. Uma tarefinha que eu preparei para vocês, bem simplesinha. Vocês vão... Sobre a contagem do tempo. O que vocês vão fazer? Vocês vão lá e vão me... Tem três eventos históricos aqui. A divisão do Império Romano, que aconteceu em 395. O Cisma de Constantinopla, que aconteceu em 1053. E a queda do Império Bizantino, que aconteceu em 1453. Aí vocês vão me dizer em quais séculos ocorreram cada um desses eventos. É uma continha simples que vocês sabem fazer desde o sexto ano. Façam lá. E é isso, meu pessoal. Eu deixo o meu abraço para vocês. Estou ansioso por revê-los. Meu e-mail está aí na tela. Qualquer dúvida me pergunta. Pode procurar. E é isso. Até a próxima aula. Valeu? Um abraço. Tchau. Tchau.